Música Está liberada oficialmente a partir do dia 15 de abril a colheita e a comercialização do pinhão no estado do Rio Grande do Sul conforme a legislação ambiental em vigor. O objetivo de se estabelecer uma data para o início da colheita e da comercialização visa principalmente proteger a reprodução da araucária e também garantir o alimento para a fauna que vive nos remanescentes da floresta com a araucária. Existem inúmeros pássaros, como a nossa conhecida graalha azul e inúmeros animais que se alimentam do pinhão e semeiam as sementes por onde andam, auxiliando na propagação da espécie. Música A previsão de safra para esse ano será menor comparativamente à safra do ano anterior basicamente em função do clima seco que ocorreu no período de desenvolvimento do pinhão. A estimativa de uma safra reduzida, infelizmente, ela impacta na entrada de receita para aquelas famílias que têm no pinhão um complemento de renda e também para aquelas famílias que têm nessa atividade o seu sustento. Por outro lado também, uma estimativa de safra reduzida significa um pinhão mais caro para nós consumidores. A safra do pinhão, ela se estende, então, desse período que vai de 15 de abril, né, até meados de junho, o que não significa que a gente não possa encontrar pinhão também ainda lá no final de agosto, início de setembro, proveniente daquelas variedades mais tardia. Logicamente que já numa escala bem mais reduzida. E uma outra preocupação, assim, bastante grande que nós temos, né, é que se observe, quando de se fazer essa colheita, a plena maturação das pinhas como sendo uma forma de se garantir a reprodução da espécie e também, né, para que a espécie cumpra o seu papel no equilíbrio da floresta com a araucária. A comercialização do pinhão, ela se dá através de diferentes modalidades, né, que vão desde a venda direta ao consumidor, comercialização em feiras livres, a comercialização em mercados, né, locais e regionais, comercialização também feita pela SEASA e grande parte também da produção, ela acaba indo para os intermediários que acabam levando, então, essa produção para as localidades mais distantes, inclusive fora do Estado. Este ano, em função da preocupação, né, com a Covid-19, se implantou também uma nova modalidade de comercialização, que estão as feiras online, que foi uma forma que se encontrou de se proteger a população do vírus, sem que a população deixe de fazer o consumo do pinhão. Em São Francisco de Paula, maior produtor do Estado, a semente apresenta boa qualidade. Que bonitos, né, Irene, os pinhões, né, esse ano eles deram pouco, mas produziram os pinhões muito bonitos, né? É, bem graúdos, as pinhas muito bonitas também, né. Bem sadias, né? Sim. Que bom. E o que vocês fazem com esse pinhão que vocês coletam aqui na propriedade? Nós comercializamos eles na feira do vídeo. Ah, na feira de produtor delivery, agora, durante a pandemia? É, e nos outros anos, na feira do produtor? É, e na festa do pinhão? Ah, e na festa do pinhão. É, e na festa do pinhão, né, regulation? Estamos no fim do vídeo, já temos a função de financiar aqui fora do vídeo e nos שForça. É, e na festa do pinhão. Às mensais do pipercão, né, seus pinhão, né.